Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, eu me chamo Cosme e o meu sinal é esse. Entenderam? Muito bem. No passado, eu fiz o curso de Libras e o começo foi muito difícil, eu não consegui. Eu não tinha certeza, mas eu não desisti. Eu não podia desistir. Eu queria aprender língua de sinais. Eu precisava ter contato com os surdos, me comunicar com os surdos. A comunicação com os surdos era muito importante e eu queria ter outros amigos. Então, eu entrei no grupo VIP do WhatsApp e eu fiquei muito animado, porque eu comecei a sempre estar estudando e não desistir. E a Libras Academy, eu amo, amo muito. Tá bem? Tá bem?